Estou trazendo um pouco de nostalgia aqui para os seus finais de semana Porque eu estou trazendo aqui um emulador de PSP para Android Muita gente utiliza Android e não faz ideia da capacidade desse emulador É um emulador muito bom, vou fazer a demonstração aqui de 3 jogos Mano, os bons tempos que eu utilizava Mano, esses jogos, vocês vão se fascinar, vocês vão adorar Eu postei lá no Instagram o que a gente pediu para fazer vídeo e tal Então já estou obedecendo aqui a galera, vocês que mandam Então, antes de mais nada, já larga o like aí Pisa no like para fortalecer, para me dar aquela força E vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Uma dessa concepção aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Moto G7 Plus Foi esse aparelho que eu escolhi para rodar o emulador É melhor ainda se você tiver um smartphone de processador melhor Um top de linha, por exemplo Mas esse aqui que é um intermediário Funcionou muito bem se você fazer as configurações Que eu vou fazer uma demonstração aqui rápida No finalzinho do vídeo, beleza? Se você realmente estiver interessado em saber como configurar o seu emulador Para que ele realmente rode todos os jogos liso Então, confere aí Eu vou fazer a demonstração aqui Já estou com ele aberto aqui Vocês podem ver aqui Estava rodando aqui Good of War Mano, esse jogo é muito doido Eu estava tentando conectar aqui ao controle Mas que eu consegui conectar via Bluetooth Mas houve algum problema que eu não consegui configurar os comandos aqui No controle Então, vai aqui na tela mesmo Para vocês verem Basicamente como é que roda aqui Beleza, já sei as instruções aqui Ok Os controles aqui ocultam de vez em quando Se você parar de tocar Os controles ocultam automaticamente Olha para aqui, mano Como está essa jogabilidade Está sensacional Mano do céu Parece que você realmente está Jogando um jogo de console, mano É muito divertido esse jogo É muito melhor ainda em uma tela maior, né? Claro, não tem nem comparação Mas levar isso para onde você for Levar esses games com você no seu smartphone Ah, não tem preço, parceiro Aí aqui agora Um comando que eu tenho que dar aqui Deixa eu ver Mas ainda vai vir cara aqui para eu brigar, né? Mas peraí, deixa eu quebrar esses caras aqui no meio Muito gostoso Os otários ficam aqui tudo olhando Esperando para ser massacrado Os caras nem batem, velho Eu coloquei no nível normal aqui Ah, deixa eu dar logo umas duas nesse cara aqui Ai Oh caramba Bom, está aí pessoal Esse é o Good of War Vou mudar agora Para vocês verem Vocês verem que aqui tem várias configurações do emulador Você pode configurar os gráficos O áudio, controle, rede, sistema Muito legal Volto aqui para a tela de início Para escolher um outro jogo Que aqui é Tekken Tem outro jogo aqui também Tem Need for Speed Monster Wanted Para vocês terem ideia Então, deixa eu voltar aqui de onde eu parei Aqui, ó Ainda você consegue salvar o jogo, né? Então, beleza Ei, lag doido Peraí Essa mulher que já acabou aqui, tá? Tá me dando uma dura aqui Essa mulher da capoeira aqui, tá? Ah, velho Peguei a mulher errada, velho Essa mulher não bate direito, não Você é maluco? Ah, mata Olha Esse igual é porque eu gostei Esse igual é porque eu gostei Vou apelar isso aqui, parceiro Vou apelar isso aqui Isso tá do... Ah, você tá botando de vez Ah Oh, yes Voltar para a tela inicial Para agora rodar Need for Speed Monster Wanted Olha, mano Igualzinho do videogame Ah, ainda não peguei o jeito que eu mostro ele aqui É, mano Tá uma bagaceira aqui Eu tenho que conseguir Tenho que tentar configurar No físico É muito melhor Esses controles virtuais aqui É... Uma bosta É, gente Me perdoe aí Fui muito bem nos outros jogos Mas nesse aqui Ah, bem Tá muito sensível Eu tenho que configurar isso aqui ainda Mas só para vocês terem ideia aí, né Que vocês podem fazer isso Pois bem, então esse é um emulador Um dos melhores emuladores Na verdade é o melhor emulador de PSP para Android Se vocês quiserem saber como configurar Tem vários vídeos aqui no YouTube, né Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Com um link do artigo Para você baixar vários jogos Que todos são no formato ISO Baixou o jogo no formato ISO Às vezes vem compactado, né Numa pasta zipada Você tem que se compactar Jogar para a memória interna do aparelho, né Foi como eu fiz Você pode jogar também para o cartão de memória Mas eu recomendo utilizar na memória interna Foi como eu fiz E pronto É só você abrir o emulador E buscar o jogo lá Você vai nas pastas lá Onde você colocou o jogo E você abre o jogo normalmente Não tem nenhuma dificuldade Aí você vai precisar configurar o jogo, né Para melhorar os gráficos Melhorar o desempenho Então, estou deixando um link na descrição do vídeo De um vídeo recomendado De onde eu aprendi a configurar Para rodar os jogos Tudo belezinha Tudo lisinho Então é isso Não esqueça do seu like Eu vou ficando por aqui Qualquer outra dúvida relacionada a esse emulador Deixa na descrição Ah, lembrando que o emulador Você pode baixar de graça Ok? Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima